Eletricidade estática é o acúmulo de carga elétrica em um corpo ou em sua superfície devido ao atrito. Notamos a existência dela, por exemplo, quando tomamos um choque ao encostar em alguém num dia seco ou quando ouvimos estalos ao tirar uma camiseta de tecido sintético. Pesquisadores ingleses descobriram que essa mesma eletricidade estática atrai carrapatos para o corpo de animais que servem como hospedeiros. Eles começaram o estudo utilizando pele de coelho com carga eletrostática. Ao aproximar essa pele dos carrapatos, os animais eram rapidamente puxados para ela. Depois, repetiram os testes utilizando eletrodos em vez de pele e novamente conseguiram puxar os pequenos parasitas. Como os carrapatos não pulam, essa atração a distâncias muito maiores do que a dimensão de seus corpos pode ser fundamental para que consigam chegar até seus hospedeiros. É provável que o fenômeno se repita com outros parasitas, como ácaros, pulgas e piolhos. Esses aracnídeos e insetos causam danos à saúde de humanos e animais, inclusive os de estimação e de criação, acarretando também sérios prejuízos econômicos. Embora se saiba que mamíferos, aves e répteis acumulam carga eletrostática, a influência dela na ecologia é pouco conhecida. Além do interesse puramente científico, a pesquisa abre caminhos interessantes, como a possibilidade de desenvolvimento de sprays antistáticos para evitar a parasitagem. Legenda Adriana Zanotto